Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar a opção de deslizar para o lado direito e estar excluindo ou então arquivando ou então já marcando como lida aquela mensagem lá dentro do seu gmail ou então dentro da sua conta do e-mail Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o e-mail aqui ou então até o caso do aplicativo de e-mail dentro do meu dispositivo e logo em seguida você vai estar vindo nessas três barrinhas, vem em configurações, aperta em configurações gerais, procura por ação de deslizar para o e-mail e após isso aqui no meu já está desligado, porém vou estar apertando novamente em cima e aqui vai ter várias opções e entre elas terá nenhum e você seleciona essa opção e a partir desse momento já vai estar desativado e você só vai conseguir deslizar para o lado esquerdo para fazer aquelas configurações de arquivar, excluir ou então de marcar como não lida Vou estar mostrando agora para vocês, vou achar para o lado direito, não vai, vou achar para o lado esquerdo Já vai estar arquivando essa mensagem lá dentro da minha conta do e-mail Então como vocês viram é muito simples de estar fazendo isso sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTECFONE